Quando o meu chefe me disse tens de ir fazer uma história ao de mira pensei, fotografar-se segonhas? No Cabo Sardão? Está bem que até saíram na capa da revista e que são as únicas a fazer ninho em cima do mar mas às 5 da manhã já tive melhores dias Ok? Não te mexas Sorri? Já está Ora, vamos lá então começar isto em grande estilo Pensei, pareço um turista Experimentem vocês a fazer quilómetros com câmeras e tripés às costas Isto daqui sou eu já mais fresquinho no rio Mira A Ang, uma alemã, falaram-me na cena das lontras no rio o mais preservado de toda a Europa Já sei que é difícil vê-las, quanto mais fotografá-las Não as vi, mas que as há, há Daqui vou à Ribeira do Turgal Dizem-me que é um sítio mágico Um microcosmos de energia e tranquilidade É outra dimensão Cá está, pego das pias Pelos vistos há quem também já tenha descoberto este segredo É aproveitar, malta Daqui vou para a Praia da Amália Amália Rodrigues, a nossa maior fedista Dizem que é uma das mais bonitas do Alentejo Vale a pena investigar Não conhecia a Praia onde a Amália passava férias Percebe-se porquê a escolheu Acho que até já escrevi um fato sobre isto Praia da Amália Vou levar-te comigo E quando conheci a Chica? Ganhei logo o dia Imaginar que uma mulher desta idade pesca na pedra De dia à noite a qualquer hora Esta Chica é uma mulher de armas Cheia de histórias Valeu bem o retrato Andemos que se faz tarde Aqui há coisas para ver que nunca mais acabam Em grande parte incluídas no Parque Natural Isto aqui é só o princípio É que a Odmir é o concelho mais extenso do país Ainda agora aqui cheguei E sinto que já conheci isto há mil anos Não era Fernando Pessoa que dizia Que a melhor maneira de viajar é sentir? Pois é, deve ter ainda muito para andar Conhecer a Odmir a trabalhar Até não é mal Mas deve ser bem melhor vir em modo turista A verdade é que a Odmir tem uma oferta acolhedora E até familiar Por aqui há espaços que já ganharam prémios internacionais Agora tenho de fazer umas fotos no Porto de Pesca Pode ser que apanhe algum peixe a chegar? Bem dito, bem feito Já viram bem o tamanho deste robalo? É certo que há cada vez mais gente Portuguesa e não só a andar aqui a pé Até por causa da Rota Vicentina Bom, por mim vou só fazer aqui mais umas fotos E depois é picar uma saladinha de polvo E quem é que não conhece a Zambrojeira de Mar? Espetadores, apresento-vos a Zambrojeira Zambrojeira? Estes são os meus espectadores Vou só ali pôr as baterias à carga E voltar a tempo de ver o sol a cair no mar Com licença, estou a zambrojar Combinei com o Paulo E amanhã começa a diversão a sério Paulo, trouxe estas braçadeiras? Sorte ou azar, hoje o mar está pequeno Mas para quem já só tinha a prancha a ganhar pó Poucas ondas até calha-bano Para evitar figuras tristes Já devem ter percebido que a vida de fotógrafo é uma chatice Há trabalhos sujos, mas alguém tem de fazê-los A hora do almoço é já daqui a pouco Entretanto faço o aquecimento Aqui a Rita tinha um medronho do bom Não deu mesmo para recusar Agora é que são elas Fotografar comida mesmo à hora do almoço Será que depois das fotos não sobra nada? Tenho de me pôr a andar Ainda ganho uma tonelada esta semana Vila de Odmira Típica, serena e cheia de caráter Sabe bem conhecer estas gentes e ouvir estas histórias Ao sabor do tempo Ao sabor do vento Faço-me a viagem e levo um queijinho Como um aqui, outro para o caminho Já agora, um pão de quilo Deixa-me a experimentar Impecável No meio deste cenário todo De tradição, de saberes ancestrais É surpreendente que exista também Uma outra dimensão de futuro É aqui que funciona uma das maiores Produções de tomate em Portugal É um investimento de milhões Mas lá está Para exportar, é preciso ter tomate O mesmo com as alfaces Rúcula e primos mais ou menos afastados Até a relva dos grandes estádios Daqui exporta-se para toda a Europa Para a América e até para a Rússia Estou bismado com isto Isto tem sido uma aventura Hoje não faço mais Não digam é aos chefes que estou aqui Acordar no silêncio e com uma vista destas Quem é que lhe apetece trabalhar? Isto por aqui com cavalos Parece uma cena de filme Bem, no outro dia conheci uns bichos Que mais pareciam bisontes O Cobalto e o Vandamo Um par de touro de limusina Eu tinha um polo garrido E acho que isso diz tudo E toro lindo Já fiz mais quilómetros Que o pessoal da volta a Portugal Mas isto de facto é um espetáculo Rendo-me Não estava à espera de me descobrir Neste alentejo de tranquilidade Simples, selvagem e arrebatador Para quem só conhecia as Ambujeira do Mar E Vila Nova de Mil Fontes O Conselho de Odmira foi uma surpresa O Frank foi o meu guia pelo mundo do birdwatching E nunca imaginei fixar com as minhas lentes Momentos tão singulares Único Não queria ser daqui Só se fosse para provar mais um petisco Uma coisinha simples Umas navalheiras, uns percebes Há quem já me percebes Já merecia isto Não sei se me percebem Tudo isto desafia os deuses O sol, as gentes, os sorrisos, as histórias As emoções que ficam na retina Odmira recebeu-me em festa Para quem se deixa levar do litoral ao interior Odmira é uma revelação E eu experimento E tal como as cegonhas Que em todo o mundo Só aqui fazem ninho sobre o mar Também eu aqui me senti diferente Descobri um novo eu Hoje mesmo que tenha de partir Já sei que vou ser Obrigado a faltar Odmira Alentejo Singular Alentejo Singular O que é isso?